O que acabou de me dizer Tava decidida e quando viu que me perdeu Se arrependeu Vai sentir, vai doer Vai doer, vai doer Olha só pra você aqui na minha porta Vai embora daqui Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo